Olá! Boa noite! Namastê! Paz e luz para todos que estão presentes aqui no nosso canal, Grupo de Reiki. Esse canal maravilhoso de harmonia, transformação. Estamos juntos! Boa noite, amados! Quem está presente, sejam bem-vindos! Sol, Saldan, Cimaciel, Cristiane de Pádua, sejam bem-vindos à nossa live aqui, live surpresa, que eu resolvi fazer de última hora, porque é muito importante nós estarmos juntos, compartilhando informação, compartilhando conhecimento e o melhor disso tudo, nos harmonizando. Cimaciel, boa noite! Fabrícia, boa noite a todos! Marisette, gratidão, boa noite! Regina, olá! Sejam todos bem-vindos! Quem está aqui pela primeira vez, é um prazer estar aqui novamente. Eu sou Gabriel Reis Sten, professor de Reiki, professor de Karuna. E o meu objetivo aqui no canal do Grupo de Reiki é falar sobre Reiki e transmitir Reiki. Esse é o meu objetivo. Então, seja muito bem-vindo! Compartilhe essa live com seus amigos, que a gente vai voltar fazendo as lives com mais frequência a partir de agora, né? Passou aqueles tempos do início do ano, né? No começo do ano, o carnaval. Agora a gente tem que estar focado. Continuar o nosso trabalho e transmitir harmonia, expandir paz, expandir amor para todos. Então, sejam todos bem-vindos! Elizabeth, Valéria Leal, estava com saudade de vocês, amados! Sandra Ferreira, que bacana! Edson, Inácio, salve! Oh, amigo! Gratidão, amado! Seja bem-vindo novamente! Cordélia, Oliveira, que bom! O que eu estava fazendo há poucos minutos atrás? Então, eu estava lendo umas frases aqui preferidas do redescobridor do Reiki, Mikau Sui. Eu estava refletindo em algumas coisas que eu achei muito interessantes. Eu gostaria de compartilhar algumas frases para vocês, tá? Que Mikau Sui adorava, de ler, de meditar e de refletir. E faz muito sentido, quando a gente começa a colocar o Reiki como uma técnica de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, a gente meditar, refletir mais sobre as coisas. Até porque, no princípio, no Japão era assim, né? Eles tinham o hábito de meditar. Nós, aqui no Ocidente, não temos muito hábito, né? Esvaziar a mente e colocar novos conhecimentos através da intuição na nossa vida, né? Quanto mais a gente medita, mais a gente fica com a intuição ampurada. Mais a gente escuta o nosso coração e as orientações divinas. Isso faz parte da técnica de meditação cachorro, que muitos equeanos ainda não conhecem. Mas é muito importante a gente ter esse conhecimento dessa técnica e praticar. Principalmente quando a gente começa a falar sobre os princípios do Reiki. Quando fala só por hoje, abandone a preocupação, só por hoje abandone a raiva, só por hoje seja grato, só por hoje trabalhe honestamente, só por hoje seja gentil com todos os seres, ou seja, só por hoje ame a si mesmo, ame aos outros, né? Que isso é um princípio fundamental que não só o Reiki nos ensina, outras doutrinas, outras escolas esotéricas ensinam também, né? A gente sempre caminhar no caminho do meio. O que vem a ser o caminho do meio? Eu sempre falo com algumas pessoas. É aquele caminho do nosso coração, do chakra do coração. É você ter a humildade, ter a praticidade de você se doar para outras pessoas, através de um conhecimento, através de uma ajuda. Isso é importante, isso é amar, né? A gente amar de forma incondicionalmente, sem esperar nada em troca. Até porque quando a gente faz esse ato de amar, a gente acaba recebendo também a dádiva. Uma dádiva impressionante, que é um dos princípios do Reiki, que é a gratidão. A gente se sente grato por ter ajudado, por ter elevado a vida de uma pessoa, de ter tirado alguma pessoa de um suicídio, né? Então a gente tem que compreender isso, e isso é maravilhoso. E uma das frases que eu gostei muito aqui, nesse livro aqui, que é do meu querido professor, do meu professor, o Johnny DeCard, que fala sobre as frases e poemas preferidos pelo mestre Mikau Sui. E ele diz o seguinte, Tua mente, que é um pequeno universo, há de integrar-se e unificar-se com a regra natural dos grandes cosmos. O que isso quer dizer? O que isso me fez pensar e refletir? Que no final de tudo, nós viemos de uma única fonte. Nós, a gente pensa, a maioria das vezes, que nós somos seres individuais. Mas, no fundo, na essência, nós não somos seres individuais. A gente somos únicos, né? Algumas pessoas já devem ter ouvido falar da teoria que todos somos uns. Pode fazer sentido, até porque dizem vários estudos que nós viemos de imagem, semelhança de Deus, nós viemos da fonte Cosma, a fonte Criadora. Apenas se separamos e que temos o objetivo de simplesmente voltar a essa fonte. Se a gente tem essa mentalidade, se a gente vê as outras pessoas do nosso lado, da nossa vida, da nossa sociedade, como parte de um, parte de nós mesmos, a gente acaba desenvolvendo uma qualidade divina dos seres espirituais em nós mesmos, que é a compaixão, que é o amor próprio, que é o amor incondicional. Então, entende por que a maioria dos mestres da humanidade sempre falava a mesma coisa? Humildade, caridade e amor. Por que humilde? Porque quando a gente tem o sentimento de humildade, a gente não tem valor maior que outra pessoa. Nós temos valores iguais, por que viemos da mesma fonte? E se uma pessoa que está aí na rua, um ser que está lá, um irmão sofredor que está no outro plano, está precisando de ajuda, e você sabe que esse ser também faz parte da criação divina, faz parte de você também, o que impede de você estar ajudando? O que impede de você agir? Já parou para refletir? Então, amar não é simplesmente ter um relacionamento amoroso, é você se colocar para baixo, se igualar às outras pessoas, diminuir o ego, e simplesmente fazer ação, colocar as mãos na massa. E o rei que é uma ferramenta que nos ajuda a isso, a mandar energia, a trabalhar aos outros, a harmonizar energias, desarmonias, a unificar as coisas, faz sentido? Então, essa mentalidade é maravilhosa. O que impede de você desenvolver isso hoje? Dei, amados, é isso, seja bem-vindo, Edson, obrigado pelo comentário, Marlene, a todos que estão chegando agora também, sejam muito bem-vindos. Daqui a alguns minutos a gente já vai fazer a nossa harmonização. Sandra Machado, Deise, boa noite, Edson, Gisélia, gratidão, estender as mãos ao próximo, é isso aí. Bom, amados, existem tantas formas de ajudar as outras pessoas, e ajudar nós mesmos, muitas vezes a gente fica perdido em nós mesmos. A gente tem várias partes dentro de nós, vários errosinhos, que está gerando conflito, não está gerando congruência com você mesmo. E isso impede de você ter uma vida plena, ter uma vida mais tranquila, ter uma vida em paz. A pessoa não tem nem conflito nenhum, fora, com outras pessoas, mas ela tem conflito com ela mesma. Ela pensa que quer uma coisa, mas no fundo a outra parte dela quer outra coisa. Mas se você for parar para analisar, cada um tem uma intenção. E geralmente essas intenções são positivas. E o que impede de você negociar com essas partes, e dar uma nova opção. uma opção de autoconhecimento e desenvolvimento. A meditação nos faz descobrir um pouco disso, silenciar os nossos pensamentos, descobrir as nossas partes dentro de nós, e negociar com elas. É simples. Não parece, não é mais simples. Bem, era essa frase que eu queria compartilhar com vocês, porque eu vi que esse sentimento de unicidade é muito importante. Principalmente para quem é reikiano. Até porque quando você está aplicando o reiki com uma pessoa, o seu campo energético, o seu campo álcool, une-se com o outro campo energético, com a outra pessoa. E você, se você for mais insensivo, você pode captar as emoções, os pensamentos, e até mesmo os bloqueios energéticos daquela pessoa. E isso faz nos entender que, no fundo, no fundo da verdade, nós somos todos conectados. Só que a gente só está se conectando com as pessoas mais próximas da gente e esquecendo das outras pessoas que não estão no nosso convívio familiar ou nas nossas amizades. O que você tem feito para contribuir para a humanidade? Você que é reikiano nível 3A, mestre interior, você tem mandado o reiki para o planeta? tem ajudado, mandando energia para as multidões, para os seres de outros países que estão entrando sempre em guerras e conflitos? Mesmo sabendo que aquelas pessoas que estão tendo aquelas provações estão passando ali simplesmente para ter um aprendizado, mas o que custa nós enviarmos energia e aliviar um pouco das dores deles? E aí, amado? O que impede você trabalhar mais para isso? Nada, né? É só a gente ter vontade. É só a gente dedicar, se comprometer a isso. Bem, irmãos e irmãs, vamos então nos preparar para a nossa harmonização. uma simples harmonização para que a gente durma um sono restaurador, tenha um final de dia maravilhoso. Independente do desconforto que você está tendo na sua vida no momento, de um problema, de uma dor, apenas foque um pouco aqui e se você quer participar desse processo de harmonização, seja muito bem-vindo. se você não quer, tudo bem, eu te entendo. A gente tem hora para que a gente fique melhor e tem hora que a gente não precisa ficar melhor. Às vezes, o estado atual que a gente está gera conforto, mas no fim, no final das contas, não pode ser assim. Bom, então feche os seus olhos, meus amados, preste atenção na sua respiração, na respiração, respire conscientemente, retenha o ar por alguns segundos e solte esse ar pela boca. Pois nesse momento, iniciaremos o processo de harmonização energética para todos que estão aqui assistindo essa transmissão, e também para aqueles que irão assistir futuramente. E para isso, eu peço a presença dos meus mentores espirituais, sergios, seres compassivos, que estendem a mão para ajudar a humanidade. Peço humildemente também a bênção do bem-amado Mestre Jesus, da Divina Mãe Maria, do Pai Celestial, Criador do Universo e da Terra, do Espírito Santo, e também peço humildemente a presença dos mentores, amparadores, anjos da guarda, de todos que estão aqui presentes, para que auxiliem também durante esse processo de harmonização. assim também, convido aos seres espirituais que estão precisando de ajuda para que possa estar recebendo essa energia e se elevar para o caminho de luz e de amor. Sendo assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não deixei-vos cair em tentação, mas livrai-vos do mal. Amém. 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 Daí, comeu, dai, comeu, dai, comeu. Eu, Gabriel Reis Sten, professor de Reiki, direciona-se a energia para todos que estão assistindo essa transmissão neste momento ou que irão assistir futuramente. Eu, Gabriel Reis Sten, professor de Reiki, direciona-se a energia para todos que estão assistindo essa transmissão neste momento ou que irão assistir futuramente. Eu, Gabriel Reis Sten, professor de Reiki, direciona-se a energia para todos que estão assistindo essa transmissão neste momento ou que irão assistir futuramente. Fique receptivo, amado e amado. Se no momento há algum desconforto em você, coloque sua consciência e deixe a energia agir para onde há mais necessidade no seu corpo energético. Deixe a energia atuar no seu passado, no seu estado presente. A gente, permita-se, sinta-se receptivo. A gente, permita-se, sinta-se, 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 sinta- Obrigado. Atualize as pessoas próximas a você, seus familiares, os seus vizinhos, as pessoas da sua rua, as pessoas que você tem passado por perto e muitas vezes não tem prestado atenção. Pense naquelas pessoas que estão nesse momento no hospital, que estão nesse momento dentro de uma UTI. Pense naquelas crianças que sofreram de abandono, que estão no alfanato, sem pais, esperando por uma família para ser adotada. Pense naquelas pessoas que estão naqueles países onde estão acontecendo diversas guerras, muita dor, muito sofrimento. Aquelas pessoas que não têm absolutamente nada, que não têm lar, que têm dificuldade para se alimentar, e que necessitam de muita energia, de muito amor. Mentalize as florestas, os animais, desde os animais domésticos até os animais mais selvagens, os animais que estão em extinção. Mentalize, pois aonde a nossa mente pode ir, nós podemos nos conectar e mandar energia juntos. Deixa a nossa mente, deixa a nossa luz, deixa a energia fluir, deixa a energia harmonizar o ambiente de sua casa, cada cômodo, A sala, os quartos, o banheiro Agora deixa a energia continuar a fluir Para você mesmo Para o seu eu interior Para o seu chakra mais importante O chakra do amor, da compaixão O chakra cardíaco Isso, muito bem Eu, Gabriel Reis Tenho, professor de Reiki Selo neste momento essa energia Para que todos estejam acompanhando E assistindo Continue a receber Até houver necessidade Eu agradeço perfeitamente E humildemente A todos os seres de luz Que aqui chegaram presentes Amparadores, mitores Onde está guardo De todos que estão aqui A benção do amado Mestre Jesus Da Divina Mamaria Do Pai Celestial Dos arcanjos Dos seres que aqui passaram E decidiram seguir o caminho Da amor e da luz Do aprendizado Pois esse é o caminho Muito bem Graças a Deus Agora podemos voltar Nossa consciência Para o nosso corpo Desperar normalmente Abrir os nossos olhos E perceber Como nós estamos E qual foi a sensação Qual foi a experiência De ter passado comigo A receber um pouco dessa energia Conte para mim Qual foi a sua experiência O que você sentiu O que você viu O que você sentiu Gratidão Eu sou eternamente grato Pela participação De todos vocês Por estarem aqui Até esse momento Até esse finalzinho Da nossa live E para mim Esse é um trabalho Muito gratificante Que eu gosto muito De fazer E incentiva Todos vocês também Vocês que são Professores de Reiki Vocês que são Reikiando nível 3A A fazer o mesmo Fazer esse trabalho Não ter vergonha De se expor Pois Não há vergonha Em fazer Entregar um pouco De conhecimento Falar de amor Ajudar o próximo A evoluir E transmitir Reiki Você que é Reiki De 1003A Seria ideal Você fazer isso E essa É É o objetivo Dessa live de hoje Incentivar A vocês Trabalharem também Fazendo isso Que é muito 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 gratificante E eu simplesmente Agradeço Agradeço A todos Foi incrível Que maravilha Gisélia Falou Muito obrigado Sente-se renovada Que bom Muito bem Bom meus amados Ajudaria muito Vocês agora A compartilhar Essa live Para que outras Pessoas Possam estar Assistindo Possam estar Recebendo Reiki E posso estar Escolhendo um pouco Dessa luz Então eu agradeço A todos vocês Nos vemos em breve Numa próxima live Gratidão E desejo a todos vocês Uma noite iluminada Ou um dia iluminado Caso vocês estejam vendo Pela manhã Gratidão Fique com Deus Namastê Paz e luz